O bicho pegou na Fazenda 15 com uma prova do fazendeiro eletrizante, que exigiu concentração, boa pontaria e agilidade por parte dos competidores. E o que não faltou foi emoção na conquista do poderoso chapéu Tisse. Verdade, Aninha. Pela primeira vez na temporada, quatro peões disputam os votos do público para continuar no jogo. Bom, daqui a pouco vamos conferir os depoimentos exclusivos que os roceiros mandaram para hoje em dia, pedindo aquela ajuda do público, né, para não sair do reality. Só que antes, vamos ver tudo o que rolou. A votação mexe com a cabeça dos peões. É muito f*** escolher essa p***, esse Lampião. Eu pensei depois, depois que você senta ali e começa a pensar. Eu não consegui pensar na hora, irmão. Eu falei porque não faltou nós, crúpe. Não consegui pensar, irmão. Não consegui, é muito rápido. Por que você não pegou p*** de poder para tu, irmão? Eu queria usar isso aí. A jogada deles salvou o Chay, mas ao mesmo tempo botou o André, deu o veto para a gente, porém, é... salvou o Chay, pelo menos. A estratégia de Black de colocar na roça quem ainda não foi é criticada pelos crias. Vocês têm que parar com essa mania de vocês, irmão. Tu gosta, né, Chay? Vocês, irmão, falam de uma forma de subestimar que a pessoa não vale e a pessoa tá aqui, mano. Tem que parar com isso, muleque. Ninguém tá subestimando, irmão. Tem que ir pra roça, irmão. Mas o que tem que ir pra roça por quê? Tem que ir pra roça? Tem que ir pra roça por quê? Então, por isso que eu vou ter ela. Aí ela não merece aqui, porque ela não foi pra roça. Soberba do caraca, mano. Se eu não fui pra roça, é porque ninguém ainda me botou lá. Porém, se todo mundo se juntasse igual aconteceu hoje, pra poder me colocar, eu iria de qualquer forma em outra. Eu não tenho medo de roça, não, cara. Porque eu vim pra cá sabendo disso. Tonzão e Chay também discutem. No teu grupo, quem jogou contigo, você nunca foi falsa, você sempre foi leal. Diferente do Chay, que tinha amigo, que era amigo do Lucas, viu a briga do cara começando, sabia do bagulho quando eu fiz a leitura ali, sabia antes da briga rolar e não evitou a briga. Olha só. É isso que ele é. Tira o dele da reta. É isso que ele quer. Quer evitar o quê, pô? Demosil, eu sou falso. Como você botou o filho ali, pô? Onde? Quando você não briga, quando tem a discussão, ela vai falar. Quando? Eu já sabia, pô. Quando? A gente sempre tenta te defender. Isso é melhor pra você. Cala a boca, Chay. Isso é melhor pra você. Cala a boca. Você não tem argumento. Você só não se engana, pô. Para de se esconder atrás dos outros. Para de... Para de bajular no nome dos outros. Você é falso, você é falso, pô. Para do seu jogo. Não joguei, pô. Para do seu jogo. Você para se bajular no nome dos outros. Pelo amor de Deus. Você que é falso. Você vem falar, não tá no nome dos outros. Pelo amor de Deus. Se promover. Eu vi tua bocidade, pô. Eu vi tua bocidade, pô. Eu vi tua bocidade, pô. Ele brigou comigo. Ele tá brigando comigo. Pai de caô, pô. É. Se você não tava, pergunta com ela. Ele tava brigando comigo. Viu o bagulho de resposta aí, pô. Ele tava brigando comigo, entendeu? Você viu o bagulho sério, eu não pôde evitar. Você vai falar, pakent é bom zíquio. Você fomenta. Ele vai falar com ele comigo, o Fámaro. Você não fez nada aqui no jogo. Eu não fiz nada aqui no jogo. Eu não fiz nada aqui no jogo. Eu só uso o nome dos outros. Você só usa o nome dos outros. O meu conhecimento é mito. Você se é medrososo. Acabou. A vida aqui no jogo disputes. Acabou. Meu filho, a gente tá aqui jogando e a gente vai continuar jogando. Medroso raccoção. Medroso. Você é grandão, bubão. Quem estava de fora opina. O pessoal se transforma quando vai para a roça, nunca vi isso. Todo mundo quer brigar, todo mundo quer falar, todo mundo quer discutir. Está no final, agora está todo mundo falando. É, todo mundo agora vai. Todo mundo morre. Os poderes do Lampião e o resta um ainda não saem da cabeça dos peões. Se eu daria para você, você pensaria em mudar outros três? Eu acho que sim, mano. Eu acho que eu levaria você, moleque. Para a gente sair da votação. Você poderia ter botado três discursos. Três deles. É por isso que eu estou com o c***, meu. A sorte é que eles salvaram o Shai por estratégia. Por estratégia para não ir para a roça com o Shai. Não. Para o Shai não vetar um deles de fazer a prova do fazendeiro. É outro dia, mas Radamés ainda não digere bem os votos que levou. Engraçado, ontem, todo mundo mete o pau no Shai e aí na hora de a oportunidade que tem de votar nele, vota em mim. O André mete o pau nele e votou em mim. O Donzão mete o pau nele e votou em mim. O Iri mete o pau nele e votou em mim. O WL mete o pau nele e votou em mim. Bonito, né? Só você e a Márcia tiveram coragem de nele. Que tive coragem. Então vocês. Tipo assim, se eu for para a roça, tudo bem. Eu vou falar para eles hoje. Mas porque eu quis dar um voto para eles. Se eles ficarem falando mal do Shai para mim, eu falo, pô, para de falar mal do cara para mim. Tudo bom de bundão. Eu estou por aqui. Um roceiro vai se salvar. Está valendo! André, Tonzão e WL disputam a única chance de sair ileso dessa enrascada. Tonzão e André estão na argola lá dentro do pneu tentando acertar. WL tentando montar. Os três participam do primeiro desafio. Só bateu o giroflex. Fim da primeira etapa. Parabéns, WL! Com WL garantido na disputa final, André e Tonzão duelam pela última vaga. Parece simples, mas é o que eu falei. Tem que ter jeitinho. Concentração, foco, calma. André é mais rápido. Muito bem. Fim da segunda etapa. Com isso, André conquista a vaga para a última etapa da prova do fazendeiro. Tonzão, você está na eliminação dupla de amanhã junto com Cesar Black. Fique com honrada a messe. Tonzão volta para a sede. Calou! Vamos ver o que vai falar. Ainda estou falando do calo. Ainda estou falando do calo. Nossa, tira! No campo de prova, é o momento de saber quem é o novo fazendeiro. Tem que girar. Vai girando. Você aí de casa já está vendo o que está acontecendo por aqui. Aí é no jeitinho. Vamos lá. Com calma e habilidade, André supera a WL. Hoje é coração, Brasil! E André é o fazendeiro! Parabéns, André! Obrigado! A vitória é comemorada até com os rivais. Mil vezes é, Guamana! Parabéns, Guacobre! Parabéns! Mil vezes é, Guamana! Black, Radamés, Tonzão e WL vão passar pela aprovação do público. Dois se despedem do jogo. É noite de eliminação dupla. Não perca a Fazenda! E agora, vamos ver os depoimentos exclusivos que os roceiros mandaram para hoje em dia, pedindo o apoio da galera de casa para continuarem na Fazenda 15. Seguindo a ordem alfabética, o primeiro a mandar o seu recado é exatamente ele, o Black. Acompanhe! Brasil, estou aqui mais uma vez para pedir muito a vocês para ficar. Estou com muito medo dessa roça, mas muito medo mesmo, vai ser uma roça muito difícil. Principalmente porque eu sou uma pessoa de muito posicionamento e muitas pessoas aqui dentro, eles confundem o meu posicionamento com a postura soberba, uma postura que eles entendem de outra forma o que eu me posiciono. Eu sou uma pessoa que sou muito clara com tudo que eu falo, eu procuro deixar a minha opinião muito clara, tanto para os peões quanto para o Brasil. E eu espero que vocês estejam entendendo tudo o que eu quero dizer. Eu sou uma pessoa que eu venho dando o meu melhor aqui dentro, venho dando 100% de mim. Eu venho passando por coisas difíceis, mas eu sempre me reerguendo com a ajuda de vocês aqui. Eu queria muito poder ficar, eu queria não ter o sentimento que eu nadei muito e morri na praia. Então eu preciso de vocês com esse voto de confiança para ficar. Vamos ver o depoimento do segundo roceiro da semana. É a vez do Radamés dizer por que ele deve continuar do lado de lá da cerca. Olha só. Fala pessoal, fala Brasil. Estou aqui mais uma vez. E eu estou passando aqui para avisar que na minha vida aí fora, mais especificamente no futebol, eu me esforço muito, me dedico muito todos os dias. Mas no final de semana, quando chega a hora do jogo, quem decide se eu vou jogar ou não é o treinador. Só ele pode decidir. Só ele realmente é quem manda se tu vai jogar ou não. E aqui dentro, nesse jogo chamado Fazenda, o meu treinador é você que está aí me assistindo. Então eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, eu estou dando o máximo de mim, eu estou me entregando, fazendo tudo o que eu posso. Mas quem decide se eu posso ficar aqui ou não é você que está aí do outro lado. Então, por favor, eu te convido agora para poder votar muito. Vocês já me salvaram de uma roça e agora eu estou pedindo encarecidamente que vocês votem mais uma vez para eu ficar aqui de novo. Tá bom? Muito obrigado, um grande beijo, fiquem com Deus. E chegou a vez do Tomzão tentar convencer o pessoal de casa pela permanência dele na Fazenda 15. Olha só. Fala, meu povo lindo e abençoado que assiste a Fazenda 15, que está falando aqui é o Tomzão. Gente, eu preciso muito continuar nesse game. Joguei muito aqui, joguei com amor, com coração. E o coração me mostrou a razão. Fui pai, fui irmão, fui amigo, fui leal, fui estrategista. Usei inteligência e sabedoria, dei o meu melhor aqui. Mas só que agora eu preciso de vocês para continuar. Me ajudem, por favor, a continuar. Me ajudem a continuar nesse jogo maravilhoso para eu continuar nessa oportunidade linda que eu recebi. A oportunidade da minha vida. Eu preciso muito continuar mais para isso. Eu dependo de vocês. Me ajudem, me ajudem. Até que eu fiz o que eu podia. Agora está nas mãos de vocês. Está nas mãos de vocês. Me ajudem. Eu preciso muito. Eu mereço muito ficar aqui. Eu lutei muito. Soei muito com isso. E agora está por um triz. Mas vocês podem fazer a diferença. Me ajudem, me ajudem. Me ajudem a ficar. Eu preciso. Todo mundo aí. Fica, Tomzão. Por favor, compartilha. Fica, Tomzão. É, falta apenas uma semana para a grande final, não é? Olha, para finalizar, chegou a vez do WL pedir o apoio do público para que ele não seja eliminado hoje à noite. Vamos ver. Fala, rapaziada. Fala, Brasil. Então, estou na roça, como vocês já sabem. Estou aqui com todo o amor no coração, com toda a humildade pedindo para você deixar eu ficar. Pode ter muito para eu ficar, quem se identificou comigo. Sou esse cara aí mesmo, bobão, brincalhão, que gosta de me divertir, gosta de brincar com todo mundo, deixar um clima leve. Mas aqui também me posiciono, como vocês estão vendo aí fora. Falo que eu tenho que falar na cara de quem for quando eu tenho que falar. Brigo quando eu tenho que brigar, me posiciono quando eu tenho que me posicionar. E estou fazendo meu jogo, estou sendo eu, que é um reality de realidade. Estou sendo real aqui dentro. Se vocês se identificaram comigo, por favor, por favor, de coração, vota muito para eu ficar. Quero muito terminar isso aqui e até a final poder ganhar esse prêmio aí. É um sonho para mim estar aqui e chegar nessa final. Então, conto com a ajuda de vocês. Por favor, votem muito para eu ficar, Brasil. Por favor, por favor, por favor. Gente, que roça difícil. Black, Radamés, Tonzão ou WL. Todos eles estão na roça. E hoje, às 15h para as 11h da noite, ao vivo, a eliminação vai ser em dose dupla na Fazenda 15. Não dá para perder. E, ó, você de casa, entre no r7.com e vote no seu peão preferido. Gente, isso aqui é muito emoção, gente. Eu quero saber para quem vai a sua torcida.